Aleluia Cantai alegremente ao Senhor A rocha da nossa salvação Cantai alegremente ao Senhor A rocha da nossa salvação Vem Sua presença adorar Cantando proclamar Grandioso é Adonai Vem Sua presença adorar Cantando proclamar Grandioso é Adonai Vem Sua presença adorar Cantando proclamar Grandioso é Adonai Vem Sua presença adorar Cantando proclamar Grandioso é Adonai Vem Sua presença adorar Cantando proclamar Grandioso é Adonai Vem Sua presença adorar Cantando proclamar Grandioso é Adonai Vem Sua presença adorar Cantando proclamar Grandioso é Adonai Vem Sua presença adorar Cantando proclamar Grandioso é Adonai Vem Sua presença adorar Cantando proclamar Grandioso é Adonai Vem Sua presença adorar Cantando proclamar Grandioso é Adonai Em Sua presença adorai, cantando proclamai, cantoso é Adonai Em Sua presença adorai, cantando proclamai, que Adonai é o Rei Te adorai, cantando proclamai, 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 cant Em Sua presença adorai, cantando proclamai, grandioso é Adonai Em Sua presença adorai, cantando proclamai, que Adonai é o Deus Cantando proclamai, grandioso é Adonai Deixas na plana abertura, vivido na minha dor, que verdadeira Adonai Que verdadeira Adonai Sim, Adonai é o rei Que verdadeira Adonai Que verdadeira Adonai Pode ser mais forte esse aplauso, Adonai Todo joelho se tocará e toda linha confessará que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai Senhor, eterno és Tu, por trás do ferro estás Sobre a terra e os céus, Deus te iria extrair Vens com Teu grande poder Vestido de honra e louvor Ouvir ao nosso clamor, Reconquistador E todo mundo verá nos céus, Deus te iria extrair Nos céus, Deus te iria extrair Adonai, Adonai Adonai, Adonai Todos verão a Ti se dobrará Adonai, Adonai Tu és o Senhor, todos vão gritar Adonai Adonai, Adonai Eis, Deus te iria extrair Se espera um louvor Que em seus lindos portões cantarão ao Senhor Senhor Quando se irão cantar Para o clamor Adonai Adonai, Adonai Todos verão a Ti se dobrará Adonai, Adonai Tu és o Senhor, todos vão gritar Adonai, Adonai Todos verão a Ti se dobrará Adonai, Adonai Tu és o Senhor, todos vão gritar Adonai É Senhor É Senhor de toda a terra 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 De toda a terra É Senhor de toda a terra É Senhor de toda a terra É Senhor de toda a terra Adonai, Adonai Todos venham a Ti e se dobraram Adonai, Adonai Tu és o Senhor, todos vão gritar Adonai, Adonai Todos venham a Ti e se dobraram Adonai, Adonai Tu és o Senhor, todos vão gritar Adonai Aleluia, Adonai